Bom dia pessoal, mais um vídeo quero apresentar para vocês, hoje vou falar sobre um modelo de escada, apresentar para vocês três modelos, essa escada aqui ela é em espiral, ela tem 20 degraus e ela é tudo no concreto, concreto maciço, consigo mostrar por baixo dela aqui, daí ela, os degraus dela é de 30 de largura por 18 de altura e ela tem um metro e vinte de largura, ela é toda suspensa, só apoiada no canto embaixo ali, e aqui é tudo ferro armado 516 com 3 oitavos, cada degrau desse aqui tem um, as ferrachas no formato dos degraus por dentro ali, ele é muito reforçado, embaixo ali também tem uma base, tem três buracos embaixo ali com um metro e meio aqui, de fundura pegando o solo firme, e ela está com 3,5 de altura aqui, os degraus tem umas pisadas boas, tem essas ferrachas aqui ó, eu já deixo chumbado no concreto quando está fazendo, esse aqui é para colocar os corrimão depois, para não precisar ficar só no parafuso e ficar uma coisa bamba em cima ali, os dois lados tem, e na escada toda tem, os degraus ficou em triângulo aqui, com as pisadas boas, a mala serragem, ela tem 20 degraus até lá em cima, e aqui é, aqui talvez no vídeo não dá para ver, mas ela tem um modelo arredondado aqui nesse canto aqui, eu vou mostrar outro, os outros dois modelos para vocês, oi pessoal, esse é o segundo modelo, estou na casa de uma amiga minha e cliente minha, essa escada aqui, ela é em L, é um modelo diferente, tem uma base embaixo aqui ó, os degraus, modelo muito bonito, muito bom gosto, também são umas pessoas excelentes, umas parceirão no nosso dia a dia aqui, esse degrau que tem as paradas ó, esses degraus de baixo que é maior, são com 32, essa parada aqui é com 80 por um metro, aqui também tem um metro e vinte o padrão dela, a escada é padrão, e os degraus são, eles são 28 por 19 de altura, é um modelo em L, também tudo com ferro armado, daqui já a segunda parada, ela tem três parada, uma escada bem confortável, aqui já é o final da laje, também tem uma parada de 60, e mais para frente eu mostro as partes de cima, essas construções que estou levantando essas paredes, fazendo viga suspensa, hoje é mais esse modelo de escada que eu quero mostrar para vocês, o cara ficou ótimo, bem confortável, e esse modelo que foi, tirado de revista, de novela, ficou muito lindo, depois de acabado, no porcelanato, esse aqui fica lindo, a parte de baixo aqui ó, está meio escuro, mas ela optou por ser reta, com os pontos de luminária ali ó, colocar um led ali, depois de acabadinho, a parte de baixo aqui ó, mas é isso ai, daqui a pouco eu mostro mais um outro modelo para vocês, ó pessoal, essa é mais um modelo de escada, ela é em cascata, esse acabamento lateral dela que ela está com tinta epóxi, a parede também do fundo ali ó, é tudo no tijolinho à vista, meu corrimão ali tem um, ela é em madeira, também com tinta epóxi, é um detalhe, ela foi entalhada nessa madeira, ela tem 12 degrau, também essas vigas tudo rebaixadas ó, isso aqui foi feito no requadro, isso aqui é tudo pregado as ripas ai, vai requadrando uma por uma, de baixo para cima, essa escada é toda suspensa, essa lateral dela é só apoiada na parede, tem umas vigas que descem nas paredes ali, e fixada em baixo né, e também em cima lá ó, também é tudo no tijolinho branco aqui ó, tijolo à vista, as vigas também é tudo no requadro ali, esses degrau, eles estão com 28, de largura, por 20 de altura, um lance bem tranquilo, bem suave para subir, daí lá em cima tem uma parada, de 80 cm, daí ela vira para os quartos, está tudo com ferragem, 5,16 e 3,8, e é mais esse vídeo que eu queria apresentar para vocês, agradecer aos inscritos, e o pessoal que estão assistindo aí, seguindo a gente, e até uma próxima se Deus quiser. tchau, tchau. Tchau, tchau.